Uma prova descontraída, mas também de concentração. Categorias adversas que reuniram famílias e competidores de todo o país. Esta é a abertura da Copa Trolley. Tudo casou, desde o clima até a topografia, para essas máquinas na cidade e região. A cidade de Poço de Caldas é um grande atrativo para nós, não só pelo apelo turístico da cidade, mas pela tipografia da região. Ela oferece muitas condições off-road, que é o que a gente busca, então ela oferece estrutura de hotel para os competidores e estrutura de competição. Então, Poço de Caldas, para nós, é uma praça muito interessante. Tanto que a gente está abrindo a competição em Poços. Essa, na verdade, é até uma edição comemorativa. Foram cinco categorias, desde os mais experientes até os que estão ali pelo lazer. São quatro categorias de competição e uma de passeio, que é a passeio trolley, que é destinada à família, eles andam em comboio, não tem navegação. É para o perfil que não tem de competição, não é o perfil competidor. É o perfil para passeio, para se divertir, para testar o carro, ver os atributos do carro. Já as outras quatro competições, elas são divididas em categorias, em níveis de dificuldade. Então, a Máster e a Graduado são as categorias mais difíceis, que exigem mais do piloto quanto do navegador. E aí temos a Turismo, que é para um piloto navegador com experiência intermediária, e a Expedition para iniciantes. Nesse lazer, a equipe Trilha VIP de Ribeirão Preto e ainda de outras cidades paulistas, se reúne todo ano para a Copa. Descontração, união e muito companheirismo. A expectativa é que o passeio seja assim, muito bom, a competição muito boa, o nível cada vez aumentando mais, melhorando. Cada competição melhora mais. Além de acompanhar, eu sou amante, gosto muito dos passeios, já fizemos outros. E a expectativa hoje também é que tenha um passeio maravilhoso, com bastante aventura. Se temos a tradição, temos a tão esperada estreia. Primeira edição da Copa Troller que eu estou participando, e estou curtindo muito o Troller e o Mundo 4x4. Então, para a gente vai ser uma experiência nova participar de uma Copa Troller. É a primeira prova que eu estou participando, já participei de passeios leves, estou muito ansiosa, louca para ver o que acontece. E sabe aquela de que mulher e volante não combinam? Nada disso. Na família Zápia tem democracia. Eu vou e ele volta, os dois, a gente divide um pouquinho. Mas muitos vêm também buscando o título. Na categoria Expedition, a Júlia é quem dá todas as coordenadas da prova. Ele é depositando toda a confiança em mim, né? Porque navegadora que comanda o negócio, mas se eu falar isso para ele, ele vai me xingar, porque eu ia falar que o piloto que é importante, mas é o conjunto, né? Acho que isso que é importante. Reunir a família, é tudo bom. A prova costuma durar cerca de cinco horas, e aqui não manda velocidade, e sim regularidade. A planilha oferece tempo e a média de velocidade. Então, quanto mais, na média, o piloto conseguir manter no percurso, menos ponto ele vai estar perdendo. Só para você entender, se ele anda um segundo na frente atrasado ou um segundo adiantado, ele está perdendo a mesma quantidade de pontos. Então, não adianta ele andar mais rápido, ele tem que andar certo. E aí E aí Obrigado.